Chegou o Herótico Builder É o bicho, é o bicho É o blocker, é o blocker Essa vai pra mina que sem medo mete dança Vou mandar pra elas, bumbum que balança Essa vai pra mina que sem medo mete dança Vou mandar pra elas, bumbum que balança Só bumbum que balança, 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 balança Isso, 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 isso Chegou o Herótico Builder Solta o solinho na pista pra ficar melhor Quando eu meto o solo, ela vem sentar sem dó Solta o solinho na pista pra ficar melhor Quando eu meto o solo, ela vem sentar Vai, vai, vai Vai calvogando, vai rebolando Vai, 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 vai Vai repolando Calma, respira Voh botar mantenham o foco calma Expira Eu vou botar mantenham o foco calma Eu vou botar manta ao peso meu bota no bota Então, eu boto... E agora véi, véi... Calma, respira, eu vou botar, mantém o foco 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 Calma, respira, eu vou botar, mantém o foco